Tudo começou com um telefonema. Atende no terceiro toque. Jesse Poe começou, sua voz cortando o silêncio da noite e me acordando do sono mais profundo que eu tive por muito tempo. Acabei de verificar suas vacas e algumas delas fugiram por uma brecha na cerca, esfregando a mão no rosto. Soltei um suspiro frustrado e olhei para o relógio na minha cômoda. Os números vermelhos olharam para mim de forma zombeteira. 11 e 32. Apesar de estar absolutamente exausto, eu sabia que meu lavrador não conseguiria lidar com tudo sozinho e essas vacas eram meu ganha-pão. Se eu perdesse mais, ficaria complicado para mim. Jesse Poe questionou. Você ainda está dormindo, irmão. Balancei a cabeça, mas para convencer a mim do que a ele, sentei-me na cama e joguei as cobertas para longe. Eu te ouvi. Apenas estou muito cansado, mas já estou de pé. Um estalo baixou no telefone antes de eu ouvir Poe pigarrear e dizer. Sim, elas foram até a linha das árvores. Tenho certeza de que podemos prendê-las. E aí você volta para a cama. Puxei minhas botas e as amarrei. Obrigado, irmão. Eu aprecio sua ajuda. Apenas deixe-me me orientar e estarei lá em dois minutos. Vejo você daqui a pouco, disse ele, desligando o telefone. Honestamente, agora que pensei sobre isso, o fato de Poe ter saído tão tarde era estranho por si só. Eu não sabia o que ele estava fazendo no pasto àquela hora da noite, mas sabia que não era seguro. Nas últimas semanas, vacas desapareceram a torto e a direito, e eu me senti cada vez mais impotente. Algo tinha que ceder e não seria eu. O que ou quem quer que estivesse fazendo isso pagaria pelo caos que haviam causado de uma forma ou de outra, porque não havia como eu simplesmente desistir e deixar acontecer. Com uma olhada no espelho, passei a mão pelo cabelo, soltei o ar e acendi a lâmpada. Vesti uma flanela velha e desci as escadas bem a tempo de ser pego por minha irmãzinha. Jesse, o que você está fazendo acordado tão tarde? Ela perguntou, seus grandes olhos castanhos olhando para mim do sofá da sala. Você sabe, eu comecei com um pequeno sorriso. Eu deveria estar perguntando exatamente a mesma coisa. Mocinha. Ela bufou, levantou o nariz e olhou para mim, uma tigela de Cap'n Crunch em suas mãos. Garotas de 16 anos não precisam de hora de dormir. Ela fez uma pausa e então apontou para sua tigela. E além disso, eu estava faminta. Você não cozinha nada, faminta, eu murmurei, a palavra flutuando da minha boca, em uma respiração sarcástica. Não sei por que diabos você usa palavras como faminta, mas meus biscoitos e bolinhos superam uma tigela de Cap'n Crunch. Brinquei, minha mão descendo para bagunçar seu cabelo. Ela torceu o nariz, colocou a tigela na mesa e revirou os olhos antes de dizer. Você e eu sabemos que é mentira. De repente, percebendo que eu estava de sapatos, ela arqueou uma sobrancelha curiosa e disse. Para onde você está indo tão tarde da noite? Com os pés calçados com botas marchando até a porta, estremeci quando ouvi o rangido do assoalho. Eu realmente precisava substituir isso. Estou indo para o pasto. Algumas vacas se soltaram e Paul precisa de ajuda para pegá-las. Devo estar de volta antes do nascer do sol. Apenas certifique. Vou ajudar também. Ela retorquiu, já correndo para seu quarto para colocar suas próprias botas. Eve, eu gritei da sala de estar. Não se preocupe com isso. Tenho certeza que Paul e eu vamos nos sair bem, a pesar dos meus escrúpulos. Observei quando ela saiu do quarto. Os pés enfiados em botas gastas e desgastadas. As tranças soltas. Os cabelos de bebê espetados em todas as direções. Com um aceno de cabeça, eu ri de sua teimosia. Percebendo que esta era apenas uma batalha que não valia a pena lutar. Saindo para o ar frio da noite. Acenei para ela me seguir. Destrancando minha velha caminhonete e enfiando a chave na ignição. Eve se sentou no banco ao meu lado. Suas mãos cutucando uma ferida em seu cotovelo. O velho caminhão engasgou algumas vezes. Antes de finalmente ligar. E então estávamos acelerando pela velha estrada de terra. A poeira levantando no ar. Em nuvens finas e marrons. Quando finalmente chegamos ao rancho. Porém, pó não estava à vista. Só ter telefone fixo tinha as suas vantagens. E as suas desvantagens. E neste momento era esta última. Talvez ele tivesse corrido de volta para casa. Para sua velha senhora. Ela era tão grande quanto redonda. Sua barriga se estendia claramente à sua frente. Como uma melancia excessivamente madura. Este seria o primeiro filho deles. E ela deveria nascer a qualquer momento. Pô, é claro. Estava cada vez mais paranoico pensando que algo iria acontecer com ela. Ou que ela precisaria de algo. Quando ele não estivesse por perto. Então ele nunca se afastou muito do lado dela. Embora eu nunca tenha pensado antes em me casar e ter meus próprios filhos. Minha preocupação era um pouco semelhante. Quando Eve ficava fora de vista por muito tempo. Então eu não poderia culpá-lo. Deixando o pensamento de lado. Fiz uma anotação mental para ligar para ele mais tarde Jesse. Eve chamou. Sua voz cortando o silêncio da noite. Ela já havia saltado do carro e estava no meio do pasto. Bem no meio dele. Eve está mais escuro que o inferno aqui fora. Eu preciso que você fique perto de mim. Não há como dizer o que está à espreita por aqui a esta hora da noite. Ou vamos lá. Ela gritou de volta. Não seja fosso. Mesmo no escuro, eu podia sentir sua insolência. Sua língua saindo para mim rebeldemente. Enquanto eu travava uma batalha perdida para não pisar nas inúmeras fezes de vaca espalhados pelo pasto. De alguma forma, em meu estado de privação de sono, peguei minhas belas botas em vez das encrustadas de lama. Endurecidas. Eve, estou falando sério. Avisei. Já tenho que procurar essas vacas. E a última coisa que preciso procurar é você. Fiz uma pausa. Minha voz severa, mas suavizou um pouco nas bordas. Ouça. Você veio aqui para ajudar. Não atrapalhar. Ouviu? Um suspiro exasperado deixou seus lábios antes que ela finalmente cedesse e encolhesse os ombros. Tudo bem, vou ficar por perto. Dei um tapinha em seu ombro e apontei para as poucas novilhas que pastavam ao longo da linha das árvores. Escute. Quanto mais rápido trabalharmos juntos para fazer isso, mais rápido você poderá voltar para casa, comendo seu capo em crunch, caminhando pelo campo comigo. Seus passos se alinharam aos meus. Vai estar encharcado até lá. Ela brincou. Eu a soquei levemente no ombro, atirando-lhe um sorriso. Vou compensar levando você até a Waffler House na cidade. Seus olhos de repente se iluminaram com a oferta antes que ela agarrasse meu braço e praticamente me arrastasse junto. Combinado, disse ela, um sorriso se espalhando em suas feições. Algumas horas depois, nós dois rapidamente percebemos que reunir as vacas e consertar a cerca levou muito mais tempo do que havíamos previsto. Enxugando um pouco de suor da testa, Avio de repente olhou para mim e depois de volta ao nosso redor antes de dizer. Você ouviu isso? Ouvir o quê? Perguntei. As vacas mugindo. Eu cutuquei seu ombro de brincadeira, então falei novamente. Sim, é mais ou menos isso que eles fazem. Ela me deu um soco no lado, estreitando os olhos e disse. Não, estúpido. Parece uma mulher ou algo assim. Como se ela estivesse falando com alguém. Meus olhos encontraram os dela. Meu rosto se contorcendo em um ceticismo silencioso. Avio, não ouço nada além do vento soprando por entre as árvores e aquelas vacas mugindo lá longe. Agora, me ajude a arrumar minha caixa de ferramentas para que possamos dar o fora antes que você se assuste ainda mais. Ela me ajudou a colocar tudo de volta na caixa de ferramentas antes de parar novamente. Olhei para ela, parando o que estava fazendo e cruzando os braços sobre o peito. O que é desta vez? Eu o questionei. Minhas sobrancelhas levantadas em expectativa. Não tem como você não ter ouvido. Isso. Ela exclamou, seus movimentos animados enquanto suas mãos voavam para expressar sua preocupação. Desta vez soou muito profundo e áspero, como se um homem estivesse falando. Eu afastei, fechando a caixa de ferramentas e pegando-a antes de me virar para ela e dizer. Acho que sua imaginação está ficando um pouco confusa. Olhando para o meu relógio, eu me encolhi internamente quando. Percebi que eram cerca de dois horas. Ao dar alguns passos pelo pasto, porém, notei que, de repente, os ruídos noturnos pararam. Eu parei no meu caminho, olhando para Eve e percebi que ela fazia o mesmo. Desta vez, sente uma estranha tensão no ar. A harmonia normal dos moos do pasto ficou repentinamente quieta. Os grilos de antes tinham até diminuído, sua música desaparecendo em um estranho. Silêncio. Ficou muito claro que estávamos sozinhos e algo sobre isso parecia terrivelmente desconfortável. No momento em que consertamos a cerca, as vacas já haviam vagado pelo campo, decidindo-se agachar sob algumas árvores durante a noite. A névoa rastejou sobre a grama exuberante, cobindo o pasto com uma névoa quase etérea. Algo sobre isso era estranho, e isso me deixou desconfortável, o suficiente por esquecer de pegar minha arma da minha mesa de cabeceira. Desce. Eve sussurrou, quebrando-me da minha observação silenciosa, sua voz ligeiramente vacilante. Eu me virei para, encará-la, meus olhos observando sua expressão preocupada, seus próprios olhos arregalados como pires. Eve, o que é? Olhe. Ela apontou, interrompendo-me, o dedo tremendo como uma folha. Seguindo sua trajetória, eu olhei. Todos os pelos dos meus braços se arrepiaram quando meus olhos se conectaram com mais dois olhos perto da linha das árvores. Eve parecia um cervo pego pelos faróis, seus próprios braços salpicados de arrepios. Os olhos brilhavam assustadoramente, um sorriso sinistro se fixando no rosto da criatura, um sorriso largo demais para ser humano, exceto pelo fato de que parecia de alguma forma estranha. Apesar dessa coisa estar em volta em escuridão, não havia como confundir o contorno de uma forma humana. Envolvi minha mão em torno do braço de Eve rápido como um raio e comecei a nos apressar para fora do campo. Eve sussurrei. Você tem que se mover mais rápido. Vamos, você tem que me ajudar. Minhas pernas deram passos rápidos pelo pasto, mas Eve ainda. Estava lutando para acompanhá-la. Tomei uma decisão rápida, agarrando-a e jogando-a sobre meu ombro antes de correr em direção ao caminhão. Joguei nós dois para dentro, rapidamente tranquei as portas e espiei o pasto, esperando ver aqueles olhos brilhantes ainda fixos em nós dois. Exceto. Não havia nada. Ainda abalado, enfiei a chave na ignição do meu velho caminhão a de Ezeu, esperando e rezando para não me causar nenhum problema desta vez. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto o tempo passava. Angustiado, esperei que o brilho alaranjado do painel de instrumento se desvanecesse, espelhando a inquietante lembrança dos olhos daquela criatura, a forma como brilhavam nas profundezas da mata, só provando aumentar minha ansiedade cada vez maior. Quando o motor rugiu. Para a vida. Porém, não houve alívio. O turbo mal teve a chance de acordar antes de eu sair da esquiva. disparando pela estrada, uma nuvem de carvão rolando deixada em nosso rastro, uma tentativa frenética de superar o medo à espreita atrás de mim. O que é que foi isso? Evo perguntou de repente, os joelhos dobrados contra o peito, enquanto os braços os envolviam com segurança. Com uma rápida varredura ao meu redor, olhei pelo espelho retrovisor e exalei um suspiro de alívio, quando não havia nada além das árvores e uma nuvem de terra atrás de nós. Sinceramente, não tenho ideia do que era essa coisa, mas sei que vou ligar para pó assim que voltarmos para casa e resolvermos tudo. Minha voz tremeu um pouco, mas tentei disfarçar, limpando a garganta e segurando o volante. A última coisa que eu queria era que Evo soubesse que eu estava morrendo de medo. Desce. Ela disse, sua voz suave e calma, as mãos mexendo em uma corda solta em seu jeans. Tudo bem ter medo. El, sabia que ela estava apenas tentando me confortar, mas um de nós tinha que ser forte, então me livrei do meu medo o melhor que pude e estendi a mão para dar um tapinha em seu gílio. Não estou com medo, respondi. Minha voz suave e uniforme. Só estou preocupado. No segundo em que paramos em casa, aquela preocupação lentamente se transformou em medo. Algo familiar estava caído na varanda da frente. Estacionando a caminhonete com força, pulei para fora e corri até ela. Ali, espalhada pela madeira, havia uma massa ensanguentada. Uma vaca. Eu segurei um suspiro, tentando e não conseguindo. Firmar meu estômago, enquanto ele borbulhava e se revirava. Em vez disso, me inclinei e vomitei, o cheiro se infiltrando em tudo ao meu redor. Sangue e vísceras se contorceram e se contorceram com. Milhões de vermes, a novilha gravemente abatida ali, com seus olhos negros e brilhantes olhando para o teto, a língua pendurada na boca. Grandes lacerações cobriam seu corpo, pedaços monstruosos, faltando na área abdominal. Fiz tudo o que tinha para não vomitar. O som da porta da caminhonete soou quando Ava a fechou e, antes que eu pudesse impedi-la, seus pés estavam pisando na grama para ficar ao meu lado. Eu a ouvi ofegar antes que ela rapidamente estendesse a mão para sua camisa, puxando-a sobre o nariz para mascarar o cheiro heravelment miserável. Cobindo meu próprio nariz com a manga da minha flanela, fiz sinal para Ava me seguir para dentro. Eu precisava inspecionar a casa, mas também queria mantê-la por perto. Juntos, nós dois nos movemos cuidadosamente por cada cômodo, até que estivéssemos satisfeitos por estarmos seguros. Uma vez que ambos demos o ok, nos jogamos no sofá e apenas olhamos um para o outro. Nenhum de nós mencionou a vaca ainda deitada na varanda, da frente, mas eu tinha certeza de que, de alguma forma, nós dois sabíamos como ela foi parar lá. a exaustão se agarrava a nós como uma camiseta molhada, mas era evidente que a adrenalina correndo por nossos sistemas nos fazia trabalhar em excesso. E foi quando eu ouvi o telefone fixo na cozinha. Deve ser o pó. Eu me levantei do sofá e corri para o telefone, quase tropeçando nos meus próprios, pés ao atender no primeiro toque. Pó? Eu o questionei. Minha voz um pouco alta demais, um pouco desenfriada demais e muito preocupado. Onde diabos você estava, cara? De repente, a linha estalou e uma voz soou pelo alto-falante. Jesse, Paul ouve uma pausa, mas o leve tom que a voz tinha era inconfundível. Senhora? É a esposa de Pó. Onde está Pó? Pó? Sua voz vacilou novamente. Antes que eu ouvisse o telefone, sendo arrancado de sua mão e outra voz flutuando na linha, o tom simultaneamente sinistro e calmo. Sinto muito. Jesse e ele sussurrou, sua voz profunda e suave. Pó não está aqui agora. Na verdade, Pó estava apenas atrapalhando, então eu simplesmente tive que ir. A voz sumiu, a linha crepitando novamente. O medo percorreu meu corpo e não pude deixar de começar a suar frio. A percepção finalmente me ocorreu. Esta era a criatura. Em vez de nos seguir para casa, ela correu de volta para a casa de Pó. Mas por quê? Você, minha voz, tremeu. Você não. Você o matou? Ou, sim, a criatura se bilou. Eu quase podia sentir seu sorriso se alargando com minha descrença desenfriada. Veja, começou a explicar, vou dizer de uma maneira que sua pobre, mente humana possa compreender. A mulher aqui tem um pãozinho no forno. A criatura se pronunciou. E então, de repente, ele ficou quieto, me dando um segundo para deixar tudo afundar. E quando? Finalmente o fez. Empalideci e quase deixei cair o telefone. Quando ele disse, e não e do por. Eu acho que uma coisa que você vai ver,